E hoje no Rio Grande do Norte foi lançado o Plano Nacional da Cultura Exportadora, que tem como objetivo aumentar o número de empresas no estado que operam no comércio exterior. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, cerca de 1.500 empresas do Rio Grande do Norte de vários setores, desde alimentos até tecnologia da informação, poderão se beneficiar com as ações do plano.